Olha só, mas verdadeiro nós só temos um, é o nosso sem nós, Jesus. Às vezes aquele que a gente mais confia, pode virar as costas pra nós, pode falar mal de você, mal de mim, pode nos chocar, nos fazer amedas, mas esse amigo que está escrito aqui no 204, ele nunca te abandona. Ela que sentiu aqui sozinha, ela que sentiu aqui sozinha, e falou, Senhor, até quando eu vou caminhar sozinha nesse caminho? O Senhor te alencia, eu estou do teu lado e vou te provar que eu estou contigo. Glória ao Senhor. A informação, sempre com a informação. Glória ao Senhor. 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 Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.